Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou a Sarah Parisi e nesse vídeo eu vou fazer a resenha do hidratante matificante da linha Nina Secrets. E antes da gente começar, quero pedir pra você se inscrever se você for nova por aqui e deixar seu like que ele ajuda meu vídeo a chegar pra mais pessoas. O hidratante matificante é um dos lançamentos mais recentes aí da linha Nina Secrets, chegou agora no mês de maio de 2023 e eu comprei um pra testar, eu fiz um vídeo testando os lançamentos, vou deixar o link aqui no box, e hoje eu vou falar mais especificamente desse hidratante. Tem um outro vídeo aqui no meu canal onde eu falei sobre o hidragel nutritivo, eu vou deixar o link também, e são produtos com propostas um pouco diferentes. O hidragel, como eu falei, ele tinha essa textura gelatinosa, essa pegada mais nutritiva, hidratante, e ele não tinha uma proposta de efeito mate. Esse produto aqui já tem. Vou começar mostrando a embalagem, ele vem aqui, né, todo cor de rosinha, aqui atrás é o rosa escuro, vem com a tampinha de rosca e aqui tem esse biquinho dosador. Eu não gosto desse tipo de tampa, eu falo em vários vídeos isso, porque quando você vai guardar, você tem que ficar mirando aqui, e às vezes ela não fecha direito. Então eu acho que aquela tampinha que fica presa, que a gente só faz assim, é bem mais prática, mas isso é um gosto particular meu, não acho que atrapalha em nada o produto. Ele tem micropartículas martificantes e vitamina E na composição. Ela tem a tecnologia Skin Secrets com nianemicida. A nianemicida vai ajudar a hidratar a pele e a reforçar a barreira da pele, para que ela não perca essa água que a gente está devolvendo. A tecnologia Skin Secrets, eu vou ler aqui da caixinha, é um blend de ativos dermatológicos de alta eficácia. Tem o pentiloglicol da cana-de-açúcar com a nianemicida, que juntos auxiliam a potencializar a hidratação e o equilíbrio natural da barreira da pele. Hidrata sem pisar, controla a oleosidade e o brilho ao longo do dia, possui acabamento mate e toque seco. Ótima olhada na preparação de pele para receber a maquiagem. No site da Eudola, ele está custando R$44,90, eu comprei o meu no kit com três produtos e paguei R$115,00 no kit. Então acaba valendo mais a pena você pegar um kit caso você goste dos produtos. Ele vem com 40 gramas de produto, um pouquinho mais do que uma base, então aí o preço acaba sendo até um preço ok, eu acho. Um preço de Eudora mesmo, não é como as marcas baratinhas, Ruby Rose, Mislare, essas marcas, a Fenza, que tem Skin Care. Mas também tem mais tecnologia do que as marcas baratinhas. Ele tem uma textura mais consistente e ele é um rosinha bem clarinho, mais clarinho que o da embalagem. Ele tem um cheirinho do que os outros produtos têm, o sabonete também tinha esse cheirinho, é um cheirinho bem leve e gostoso. Vou aplicar. A minha pele está um pouco ressecada. Eu acho ele um hidratante fácil de espalhar, ele absorve rápido, eu já passei, ó, a minha pele já começou a absorver. Eu não sinto que ele fica peguento, ele não fica melecado, ele fica muito gostoso. Realmente ele tem um toque desse lado aqui, ele já secou e realmente ele tem um toquezinho seco. Quando a pele fica mate, realmente eu acho que ela fica mate, mas eu não acho que fica totalmente, ela fica num semi-mate. Porque também que ela ainda está com um brilho vistoso, um brilho hidratado, então ela vai segurar a oleosidade, mas vai manter o vício natural da pele. Eu usei ele por baixo da make e achei que foi legal, não achei que a minha make desandou, não achei que nada saiu do lugar. Não senti também que ele fez a minha maquiagem durar mais, ela durou, o normal que teria que durar. Mas ficou bonito e assim, um bom hidratante para você usar tanto no dia a dia como antes da maquiagem. É um produto que eu estou gostando bastante de usar. Me conta aqui nos comentários o que você achou, se você já usou esse produto, fico curiosa para testar. Não esquece de se inscrever aqui no canal e de me seguir nas outras redes. Um beijo e até mais!